Essa cidade que amanhã clareou Todo mundo, se meu jardim der flor Colore minha saudade No meio dessa cidade Que amanhã clareou Virar um beija-flor Aqui e ali sempre ousar E vai entrar nos meus olhos Pra te encontrar Graças ao amor Que vive dentro de todo o meu coração Pro mundo ser mais bonito Em cada pão de chão Se meu jardim der flor Que vive dentro de todo o meu coração Que vive dentro de todo o meu coração